Já não... Isso não, Conan. Aí então vai dar 900 mil, pelas minhas contas, correto? Deixa eu calcular aqui, Dedé. Dá 5, e aí? Você vai querer pagar no limpo? Vamos pagar no limpo. Nossa, até melhor aí, velho. Depois dá aqui um milhão na outra negociação, né? Mas se quiser eu tento aqui. Eu vou precisar que você tente, irmão. Aí é um... Colocou hoje. É um pavão giratório, é macho. Meu Deus. Cara, só faltou colocar aquela musiquinha lá que tinha naquelas bonecas que ficava girando. Ah, tô ligado, daquelas caixas, né? É, mano. Vai ficar tonto aí, ô, Mario. Vai, Marina, Tiago. Aí ficou quanto aí, ô? 900 mil, tá certo? No geral foi... É, no limpinho, no limpinho, dinheiro vivo.